Quantas vidas uma equipe bem preparada pode salvar? No mundo, ocorrem 421 milhões de internações hospitalares por ano, cerca de 10% com eventos adversos. Um problema de saúde pública reconhecido pela OMS. E se esses profissionais tivessem a chance de treinar em um ambiente que representa a vida real? Na simulação realística, o uso de simuladores, manequins estáticos e atores em instalações que recriam ambientes como hospitais e consultórios, contribui para melhor desempenho do profissional e garante a segurança do cliente. Essa metodologia desenvolve competências técnicas e comportamentais como comunicação e liderança, além de testar a infraestrutura de um setor. Por isso, não é restrita a área da saúde. Os cenários colocam o profissional frente a experiências que podem ocorrer no seu dia a dia, desde a equipe administrativa até o atendimento assistencial. Algumas instituições têm utilizado esta metodologia para melhorar a experiência do cliente. No Einstein, são mais de 9 mil pessoas treinadas por ano. E sua equipe, está preparada?